Não mexa não, não mexa não. Fica aí. Volte, volte, volte. Você vai fazer aquele agudo? É, vou dar o cu, Binho. Vou dar o cu. Volte pra cá essa merda. Aí é uma coisa que você geralmente faz mesmo. Porque aí você não tem nada, porque eu já fui pra aí também. Me leva pra lá, me leva pra lá, me leva pra lá. Sei lá, chega lá o tempo. Demora da peste também. Você demora dois anos. Volte.